Oi, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Under 30, a Jornada, o podcast em que a gente recebe destaques da lista Forbes Under 30 aqui da Forbes Brasil. Meu nome é Isadora Tega e o nosso convidado de hoje é o Lucas Alencar. Ele é um dos fundadores da plataforma Adopets e saiu na lista do ano passado na categoria Empreendedorismo Social e Terceiro Setor. Lucas, obrigada pela presença. Seja muito bem-vindo. Isa, eu que agradeço. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra estar nesse espaço para contar um pouco mais da nossa história. E eu digo nossa porque sou eu que estou aqui no Under 30, mas tem muito mais gente por trás da minha história e de tudo isso que a gente construiu e que segue construindo para a transformação social dentro da causa animal. Muito legal. Lucas, primeiro de tudo, eu queria saber como foi que você recebeu a notícia de que você tinha sido um Under 30 e como que foi essa realização? Eu estava sozinho em casa, na verdade, assim, e recebi uma mensagem do jornalista, né, me pedindo informação. E aí eu estava, assim, numa mistura de euforia e preocupação porque eu não sabia se aquele já era o último passo, realmente, se eu já estava dentro da lista ou não. E aí eu foquei nas informações que eu tinha que dar para ele e estava pensando assim, será que eu pergunto, será que eu não pergunto? Não aguentei, dei uns cinco minutos e falei, pô, mas eu já estou dentro, eu não estou, ainda tenho mais algum processo, posso comemorar? Meu coração estava milho, ele falou, pode, você está dentro. Ai, que legal. Eu fiquei assim, meu Deus, tipo, é uma coisa que eu já sonhava há muito tempo, sabe? Ficava quietinho ali mais para mim, compartilhava com quase ninguém, mas ao passo em que a gente trabalhou esses anos todos, era um objetivo grande que eu tinha, porque eu acho que é um selo muito importante, realmente, no sentido de validação do trabalho. Eu sabia que o trabalho que eu estava fazendo, que a gente estava fazendo, era algo importante, mas sentir essa sensação e ter essa validação da forma, isso para mim foi algo realmente muito importante e que me fez muito, muito feliz nesse momento e me faz muito feliz hoje, principalmente por estar aqui. Ai, que bom, parabéns, viu? Então vamos falar do seu trabalho, né? Vamos. Você fundou, ao lado de alguns amigos, certo, a Adopets. Conta para a gente o que é essa plataforma. O Adopets, ou a Adopets, é um sistema que simplifica os processos e as operações dentro da adoção de animais para abrigos. Então, a gente construiu esse sistema, fundou ele ali em 2016, a partir de uma necessidade, quando o Arthur, que é um dos cofundadores, estava adotando um pet. E aí, o que aconteceu foi que esse processo de adoção demorou cerca de dois meses e 70 e-mails entre diferentes organizações até ele conseguir adotar o Frisco, que é um labrador albino, enfim, muito lindo. Ai, que coisa linda. Isso nos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos, exatamente. Na época, ele morava em Boston, eu morava na Flórida e o André morava no Rio de Janeiro. Somos três cofundadores. E aí, a gente começou, em 2016, essa jornada para construir uma startup já de forma 100% remota, que era o nosso objetivo, já que a gente estava a milhares de quilômetros de distância, dentro da causa animal e dentro do problema relacionado às dificuldades do processo de adoção, que às vezes eram muito burocráticos, às vezes eram descentralizados, às vezes realmente ficava muito difícil e custoso para um processo que é completamente emocional, né? Você quer entrar ali, pegar o pet e ir para casa. Imagina você esperar dois meses para poder conseguir finalizar a adoção, a ansiedade que você passa. Fora que esses dois meses, às vezes relacionados também à ineficiência dos processos, também tem um custo de vidas por trás, porque tem uma taxa muito alta de eutanásia, dependendo dos estados, mas de modo geral, naquele ano, eram cerca de um milhão de animais sendo eutanasiados todos os anos, só nos Estados Unidos. Nossa, isso é... Devido a essas questões relacionadas à falta de espaço, à ineficiência de processo e à própria dificuldade da causa animal mesmo, como uma questão de saúde pública, que é algo muito difícil. Nossa, e é um dado muito triste esse, né? Realmente. E ele não costuma chegar, assim, eu acho, muito para as pessoas, né? De lá para cá, mudou isso? Assim, nesses últimos anos, realmente teve uma melhora muito grande. Ainda são cerca de 350 mil animais sendo eutanasiados todos os anos, só nos Estados Unidos. Então, ainda é um número muito relevante, muito alto. Só que existe toda uma política, uma construção de políticas e de ações entre diferentes participantes, tanto do lado de software, de gente que constrói tecnologia como a gente, para poder acelerar os processos de adoção nos abrigos, quanto de coalizões mesmo que existem nos Estados Unidos, e de políticas de no-kill, que é como eles chamam, que é de fazer o máximo possível para não eutanasiar animais, principalmente os animais saudáveis. Então, não é que a eutanásia como um todo tem que acabar, às vezes ela é necessária. Só que o que estava acontecendo era uma grande escala de eutanásia em animais saudáveis que poderiam, se tivessem mais tempo e mais recurso, ser adotados para lares. Então, o grande problema é esse, assim, e com toda essa atividade que vai além da gente, mas que a gente faz parte, realmente de 2016 para cá, essas taxas reduziram muito e a qualidade hoje aumentou bastante dos processos, também devido às questões que a gente trouxe como inovação nesse processo da construção do Adopets, que revolucionou o mercado e que trouxe referências até para os nossos competidores de processos e operações das adoções nos abrigos mesmo. E como que foi para vocês fazer, empreender lá nos Estados Unidos? Até pensando em questão de lei, de burocracia lá. Assim, já que a grande maioria dos abrigos que a gente lida na causa animal são organizações, às vezes centenárias, tem abrigo que a gente lida, que tem 150 anos, por exemplo, que a gente serve como Adopets. É uma questão muito antiga já. Então, e são vários tipos de abrigos. Tem abrigos privados, tem abrigos públicos, tem abrigos que são ONGs mais individualizadas mesmo. E a dificuldade que a gente tem e teve muito tempo era que eles já estão lidando com vários tipos de problemas diferentes. Não é só a questão da adoção. É toda a questão dos resgates que precisam ser feitos. Alguns abrigos, inclusive, eles têm atividades com a vida silvestre. Então, o abrigo a gente pode pensar nele como um lugar em que existem vários tipos de operações dentro da causa animal, onde a adoção é só uma delas. Então, nesse contexto em que as pessoas já estão ali tentando resolver mil coisas, para eles é muito difícil, às vezes, adotar novas tecnologias, porque o papel está funcionando assim há décadas e décadas. Então, assim, tem abrigo que gasta cerca de 10 mil dólares por ano só em papel. Então, o papel já funcionava nos processos de adoção consciente há muito tempo. E para fazer uma mudança dentro da operação do abrigo, mesmo que vá trazer mais eficiência, às vezes é uma mudança que tem um custo de realmente colocar a prioridade no lugar certo, de conseguir se organizar internamente, para poder fazer essas mudanças, porque ela tem esse custo no sentido de transformação mesmo. Tanto que a gente fala muito de transformação digital hoje em empresas, como algo que é absolutamente importante, e a gente pode fazer um paralelo com os abrigos nesse mesmo sentido. Que o que a gente fez foi criar algo que acelerou essa transformação digital nos abrigos, principalmente focado no problema da adoção, no contexto em que, na pandemia, que foi quando a gente realmente mais cresceu em termos de sistema e mais inovou em termos de mercado, a gente estava realmente transformando esses abrigos, porque agora eles estavam de portas fechadas, não podiam receber as pessoas, e toda essa presença digital que gerencia o processo do início ao fim não existia. E quando a gente traz isso, a gente consegue fazer com que mesmo os abrigos que estão completamente fechados continuem a operar normalmente as suas adoções, porque agora tem um sistema, uma estrutura de operações que permitem que eles consigam fazer exatamente isso. Nossa, muito legal. E como que é a estrutura da Adopets hoje em dia? Vocês são em quantas pessoas? Hoje a Adopets, cerca de... Hoje já somos a Pet Loyalty, na verdade, que a Adopets se fundiu com uma outra empresa australiana, que também está no mercado animal. Então hoje somos cerca de 40 pessoas, mas a gente cresceu o time da Adopets até cerca de 22, 23 pessoas, desde o início de 2016 até ali em 2021 para 22. E hoje, além dos Estados Unidos, vocês atuam em quais países? Hoje a gente atua nos Estados Unidos, no Canadá e na Nova Zelândia. E no Brasil, a Adopets se enquadraria na realidade daqui da adoção? Eu acredito que sim, e isso é inclusive algo que a gente está estudando agora. Porque, assim, o que a gente está fazendo nesse exato momento é entender quais são os paralelos, as diferenças que existem em termos de mercado. Como eu te falei, tem abrigo que a gente atende, que já tem mais de 150 anos de existência. Já tem uma estrutura lá e uma infraestrutura que é muito mais desenvolvida, muito mais avançada, tanto pública quanto privada. Então, o que a gente está tentando entender agora é de todas essas tecnologias que a gente criou. O que realmente tem um fit, o que realmente encaixa no mercado daqui, de uma forma que a gente possa trazer essa tecnologia com sustentabilidade. Hoje, por exemplo, um dos modelos de negócio da Adopets é a cobrança de taxa de adoção. A gente sabe que aqui no eixo Rio-São Paulo já existe muito mais processo de adoção consciente. O Brasil tem avançado nesse processo em outras regiões também. Ainda tem muito para ser feito, mas lá isso é algo que já é espalhado culturalmente há muito tempo. Então, tem um processo que a gente precisa entender também de continuar essa educação cultural sobre a necessidade de processo de adoção consciente. Até no sentido de valorizar, porque quando você está pagando uma taxa de adoção, você está permitindo com que você dê sustentabilidade para aquele abrigo, para a pessoa que está lá, atuando como veterinário, por exemplo, para toda a camada de serviços. É, porque tem todo um tratamento dos animais, tem castração, medicação, que é um custo mesmo. E quando a gente para para pensar que o animal vai para a casa da pessoa 100% saudável, a gente, inclusive, aumenta a chance de sucesso daquele animal continuar ali. E dessa adoção, realmente dá certo. É, e é aquela coisa, né? Vocês tentam deixar a burocracia menor, mas ainda é necessária uma burocracia mesmo ainda para a adoção, né? Até porque a gente vê aí tanto o PET sendo devolvido e tudo. Qual que é o limite da burocracia? Essa é uma ótima pergunta, porque a burocracia é necessária para que um processo consciente exista. O que acontece é que a burocracia, ela cria, de certa forma, algumas dificuldades às vezes. E quando a gente tem esses processos, que é a burocracia em si, desestruturados, descentralizados, é muito mais fácil da gente ter ineficiências dentro do processo. Então, fazendo um paralelo com o que a gente criou o DodoPets, a gente pegou aquela burocracia que já existia e a gente começou a automatizar processos e comunicações através de um software digital para permitir com que tanto o adotante quanto o abrigo tivesse um ganho de eficiência. Então, hoje, para dar um exemplo muito simples, quando uma pessoa aplica para adotar para um animal, diz que está interessado, e outras cinco pessoas aplicam para adotar esse mesmo animal, e aí vamos supor que você, Isa, foi aprovada para essa adoção. Hoje, o DodoPet já notifica todas as outras pessoas que aplicaram para adotar esse animal também, que esse animal já está aprovado para outra pessoa, e aqui são os outros animais disponíveis que esse pet, que esse abrigo tem, para poder você adotar. Então, nesse exemplo simples, enquanto que antigamente talvez levasse dias ou semanas para o abrigo conseguir gerenciar todo mundo que está interessado no animal e gerenciar essas expectativas dessas pessoas para dizer que você não vai mais conseguir adotar esse pet porque outra pessoa já está na frente, a gente já está automatizando sem a necessidade do abrigo fazer nada, ter nenhum trabalho adicional, para deixar todo mundo a par do que está acontecendo e já te prover novas oportunidades de adoção para que você possa acelerar os processos. Então, a gente criou toda uma cascata de comunicações e de eficiência de processo mesmo para que a gente possa aumentar a velocidade dos processos de adoção, fazendo com que, inclusive, as pessoas dentro do abrigo possam trabalhar de forma colaborativa dentro dessa adoção. Quando a gente fala muito em processo, passa até uma imagem meio mecânica do negócio, mas é o que você estava falando, a gente mexe com expectativas das pessoas, com sentimentos das pessoas quando a gente está falando em adoção. Esse é um dos pilares do Adopets, pensar sempre nas pessoas que estão envolvidas nesses processos? Sim, é pensar tanto nas pessoas quanto nos animais. Então, quando a gente fala das pessoas, a gente tem o adotante que está ali se envolvendo num processo muitas vezes completamente emocional. Eu quero adotar, eu vou adotar. É uma escolha maravilhosa. A gente tem as pessoas do abrigo que estão no dia a dia ali trabalhando, inclusive pessoas que são voluntárias, que a gente ajuda também a gerenciar processos, inclusive de pessoas que ajudam o abrigo como lares temporários. Então, tem abrigo que a gente serve, que tem mais de 50% dos animais em lares temporários, que são completamente voluntários. Essas pessoas estão dentro do sistema também. E tem os animais, que é quem a gente está realmente ajudando a salvar de uma forma mais direta. Então, tem uma memória muito forte na minha vida, no momento em que a gente implementou o Adopets ali na pandemia, de uma forma mais completa, que antes a gente teve outras versões do sistema, mas eram versões mais simples, mais focadas no adotante ainda. A gente não tinha essa ferramenta de ponta a ponta. E essa memória que eu tenho muito forte é de um gestor de um abrigo, mandando mensagem para a gente, para agradecer pela construção do Adopets, porque eles tinham visto que agora, com os processos de adoção feitos pelo nosso sistema, eles tinham ganhado uma eficiência de cerca de 30% a 40%, só nas primeiras semanas que eles começaram. Nossa, que coisa boa. E eles falaram para a gente, agora a gente pode aumentar, nessa mesma proporção, todos os animais que a gente está salvando. Então, assim, existe toda uma rede de distribuição de animais nos Estados Unidos para poder ajudar nessa questão do resgate, que inclusive toca na questão que a gente já falou das coalizões da causa animal. Então, nesse transporte de animais que é feito, entre diferentes organizações, levando os animais, geralmente do sul para o norte, o que ele estava querendo dizer é que agora eles poderiam receber muito mais animais, porque o processo estava andando mais rápido, eles conseguiam realmente ter essas adoções acontecendo de forma mais efetiva. Então, agora a capacidade de salvamento desse abrigo era maior. E o abrigo não precisou aumentar de tamanho, mas ele tinha um processo mais eficiente. É, que poupava o esforço que fazia com esses processos, às vezes até desnecessários, enfim, com o que realmente vale a pena, que é salvar a vida dos animais. Exatamente. E com a mesma estrutura, você conseguia ter um impacto maior, você conseguia salvar mais animais. Esse sistema que você falou agora dos Estados Unidos, isso é muito diferente da realidade daqui do Brasil? Você sente que existe essa ligação entre os abrigos aqui no Brasil? Isso é uma pergunta muito interessante, porque essa questão em relação à ligação é uma necessidade até geográfica, e eu vou explicar. Nos Estados Unidos, a gente tem variações de temperatura muito maiores, na América do Norte como um todo. Então, ali no meio do ano, que é o verão, tem algo chamado kitten season, que é basicamente a temporada de gatinhos, fazendo uma tradução literal, assim. Porque, já que está mais quente, os animais de rua conseguem se reproduzir, e tem uma explosão do número de animais. Então, também há uma necessidade de adotar muito mais animais para que a gente não tenha essa explosão também das taxas de eutanásia, por exemplo, por falta de espaço. E o que acontece é que, no sul dos Estados Unidos, de modo geral, é mais quente. Então, enquanto tem essa questão da kitten season no meio do ano, porque os Estados Unidos como um todo estão mais quentes, nos outros períodos do ano em que está mais frio, a gente tem ainda uma continuidade maior de nascimento de animais na parte sul. Então, o que eles fazem é estruturar diversos processos entre essas coalizões, entre os abrigos diferentes, diferentes áreas dos Estados Unidos e do Canadá, para poder fazer um transporte dos animais do sul para o norte, porque um animal, durante o inverno no norte, não consegue sobreviver. Mas ainda tem essa demanda toda de adoção. Então, existe esse grande processo de transporte de animais das regiões ao sul para a região norte, para que a gente consiga fazer essa redistribuição, digamos assim, dos animais, o que é algo diferente daqui. Entendo. Aqui a gente já tem outros problemas. Tem a própria questão das dificuldades maiores em relação à infraestrutura, em relação a recursos. A gente sabe que eles são um país mais desenvolvidos, eles, na verdade, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia também são países mais desenvolvidos e que já tem culturalmente políticas públicas há muito mais tempo do que aqui, de uma forma mais estrutural também. Então, assim, existem diferenças maiores aqui e menores ali, mas, de modo geral, existe animal abandonado em todos os lugares. Existem problemas relacionados à eutanásia aqui também, só que de proporções diferentes e com matizes diferentes. Só que isso não significa que a gente não possa melhorar também, que a gente não possa pensar em soluções mais apropriadas para esses contextos e esses problemas, porque essa é uma causa que vai, inclusive, além de Brasil, além dos Estados Unidos. É uma causa global mesmo. Global, né? E, nossa, culturalmente falando, você sente que nesses países em que vocês estão existe mais a cultura da adoção mesmo, trazendo essa discussão até para a questão da compra de animais, que aqui no Brasil ainda tem bastante gente, ainda canis, muitas vezes, clandestinos até. Sim. Você sente que culturalmente lá é um pouco melhor em relação à adoção ou não? Eu diria que eles estão alguns anos na frente, assim, pela questão histórica mesmo. Mas isso não significa que a gente não possa chegar lá também. Sim. Porque esse é o objetivo, que a gente possa continuar se desenvolvendo na causa animal e em tantas outras causas que a gente precisa como Brasil mesmo, como a América do Sul. E aí a gente pode englobar até mesmo, talvez, o Sul global. Falando de uma perspectiva maior, né? De desenvolvimento. Mas a gente realmente precisa avançar mais na causa animal. Isso depende não só de players como o Adopets, como a gente, mas depende de questões mais estruturais, que podem talvez até envolver o Ministério do Meio Ambiente por ser uma questão de saúde pública. Então, são problemas que são estruturais e que precisam ser trabalhados continuamente para que a gente possa amadurecer mais no ponto em que eles já estão. Mas eles também têm outros problemas. Então, não é como se lá fosse um lugar perfeito também, porque não é. Nossa, muito assim, né? Então, eu acho que um ponto muito interessante é realmente a gente querer e buscar entender esses problemas dentro do contexto em que a gente vive. Para a gente não correr o perigo de assumir que uma coisa funciona lá, querer trazer para cá de uma forma talvez ignorante, assim, no sentido de ah, vou pegar isso e vou implementar do jeito que é lá aqui. Porque a gente precisa entender mais realmente quais são as necessidades. Porque as coisas podem mudar aqui, podem mudar ali. E falando de uma perspectiva de negócio também, a gente também tem que trazer uma sustentabilidade para o negócio aqui, como ele existe lá. Como essa sustentabilidade existe lá. Então, isso também depende de um entendimento mais profundo de mercado. Por exemplo, se as adoções são culturalmente pagas lá, mas não forem aqui, a gente já precisa pensar no modelo de monetização que seja diferente. Então, acho que o ponto principal, assim, dessa resposta é que a gente precisa entender que é um problema complexo e de que a gente precisa entender como o brasileiro é como adaptar as necessidades que a gente tem, a tecnologia para as necessidades que a gente tem aqui. E agora, pensando no contexto dos países que vocês estão, você sente muita diferença, assim, até de como vocês atuam, de legislação mesmo, entre esses três países? Não, é algo muito mais... É bem parecido? É bem mais parecido. Ah, tá. Eu diria que, assim, tanto nos Estados Unidos, quanto no Canadá, quanto na Nova Zelândia, em termos de... da estrutura que existe, da cultura que existe ao redor dos processos de adoção e do papel que o abrigo tem na sociedade, é algo muito mais parecido. Eu acho que é o lugar que a gente pode chegar também. Então, a minha perspectiva é que, realmente, é uma questão de amadurecimento mesmo. A gente está nesse caminho. Só que, é claro, tem que ter muito mais trabalho, mais investimento e de níveis até mesmo mais estruturais, como eu falei. E, Lucas, o Adopets, claramente, dando super certo. Mas quem era o Lucas antes do Adopets? O que você fez para chegar, antes de chegar até aí? Legal. Eu era uma pessoa extremamente curiosa, ainda sou, extremamente apaixonado por tecnologia e que me envolvi em várias questões relacionadas à filantropia e questões relacionadas a ter um olhar realmente mais de sociedade para além da bolha em que eu estava. Então, desde de jovem, ali com 17, 16 anos, que foi o momento em que eu comecei realmente a me importar mais com questões relacionadas à filantropia e comecei a me envolver mais, eu queria entender os diferentes problemas que a gente tinha na sociedade, por que a gente tinha esses problemas, ao passo em que eu começava a transformar toda aquela curiosidade pela tecnologia, pela inovação, em possibilidades imaginárias do que seria empreender. E eu acho que isso, algum momento mais para frente, realmente vai elevar a construção do Adopets, mas é muito sobre essa curiosidade que eu tinha de transformação mesmo, de pensar no boom que a gente estava vivendo dos aplicativos, ali em 2013, 2014, com as dores que eu sentia a ver os problemas no dia a dia, na sociedade, que eu via ali em Belém, sendo paraense, sendo amazônida e morando lá. Até o momento em que eu realmente tive uma oportunidade de estudar fora, eu entrei na faculdade de design na UEP em 2014, e aí eu tive uma oportunidade que foi única na minha vida, apliquei para uma bolsa parcial de 20 mil dólares e consegui, que foi o que realmente permitiu com que eu pudesse sair para estudar fora, porque eu também fui meio que no limite das coisas, assim, então não estava uma situação super favorável, mas era possível e eu agarrei essa oportunidade, fui estudar na Flórida desenvolvimento de aplicativos, e aí que eu começo realmente a me aprofundar muito mais no sentido prático, do que é possível construir, como é que a gente pode olhar para essas questões que são problemas sociais, que é esse lado do empreendedorismo social, associado à tecnologia, que foi um momento que eu conheci o Arthur, que é empreendedor social, vim a conhecer o André também, que é dessa parte de tecnologia, ele é o nosso CTO, e foi quando as coisas acabaram levando realmente para o caminho da Dopets, que foi a dificuldade do processo de educação do Arthur, e a gente apaixonado pela capacidade, pela possibilidade de transformar a sociedade através de tecnologias que têm impacto social, viu que aquilo era uma ótima oportunidade para a gente realmente ter um impacto real na vida das pessoas. E agora, oito anos para frente, a gente está a dias de bater 500 mil adoções. Ai, que coisa maravilhosa. Entre Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia, que é um marco, assim, gigantesco para a gente. Nossa, muito legal. E você, nessas 500 mil adoções, vocês chegaram a ter contato, assim, com algum caso específico, ou fica uma relação muito estrita aos abrigos mesmo? Essa é uma ótima pergunta. A gente chegou a ter contato, sim, em diferentes casos, para fazer até competição, assim, de fotos fofas de pets, por exemplo, para a gente ter um retorno de entender como é que essas pessoas estavam indo com os animais. Mas tem uma história que eu acho que ela representa muito bem a tua pergunta, que no momento em que eu estava na faculdade, eu estudava com um amigo meu, indiano, Vishwajit, o nome dele. Ele é game designer, trabalha nessa área de tecnologia voltada a jogos. e na época a gente estudava na Flórida, a gente acabou, eu voltei para o Brasil em 2017, em decorrência até de um burnout, estudando e trabalhando, enfim, mas o que acabou acontecendo nesse momento foi realmente o trabalho focado na Adopets a partir desse momento. Então, a gente estudou junto ali até mais ou menos em 2017, quando eu saí da faculdade, voltei para o Brasil. em 2020, quando eu estava, a gente estava no meio dos processos de muito, muito trabalho ajudando os abrigos, eu descobri que uma chamada que a gente tinha de ticket de suporte era de uma pessoa chamada Vishwajit, que era o nome dele. E aí, eu olhei assim, eu falei, poxa, eu conheço esse nome, esse é um grande amigo meu, será que é ele mesmo? E aí, eu fui lá atender essa chamada de suporte, que ele estava reportando um bug no sistema, inclusive, e aí eu descobri que ele tinha se mudado, já estava um tempo sem me conectar com ele, descobri que ele tinha se mudado para Dallas, que é onde a gente serve, um dos maiores abrigos do país, inclusive, e que ele estava adotando um Husky através do nosso sistema, que ele viu nascer quando a gente estava estudando junto na faculdade. Nossa, que legal, mas ele ligou uma coisa ou outra, sabia que eram vocês. Ele sabia que era a gente, assim, ele teve a certeza, assim como eu tive a certeza quando a gente conversou. Nossa. Porque ele lembrava que eu falava muito do Aldo Pets naquela época e o Aldo Pets não era nada, assim, era só uma ideia, a gente tinha só o logo que estava começando as coisas, mas no final das contas ele acabou adotando dois Huskies de lá do Huskies siberiano, de lá de Dallas, a estar com os dois animais super lindos e para mim essa história foi muito emocionante na época, porque eu consegui, principalmente trabalhando de casa, num contexto remoto, já estava aqui em São Paulo, trabalhando para fora, eu consegui tangibilizar de uma forma muito profunda mesmo, tanto a minha história no sentido da minha amizade, do que eu fui fazer nos Estados Unidos para pensar e poder ter a capacidade de construir tecnologia, mas também com toda a jornada do Aldo Pets, no final das contas, também impactando um grande amigo meu e transformando a vida dele através da adoção de dois animais que ele fez pelo nosso sistema. Então, foi algo que para mim foi muito, significativo mesmo, né? E nesse processo todo de criação, desde a época que vocês estudavam, houve em algum momento alguma super dificuldade, algum desafio que vocês até achassem que não daria para superar? Vários desafios, vários desafios. Acho que desafios de funding é um exemplo simples. Então, em 2019, a gente foi acelerado pela Techstars, em Boston, que é uma das maiores aceleradoras de startups do mundo. foi a experiência de aprendizado empreendedor mais profunda que eu tive mesmo, fora a jornada de construção do Adopets, mas a gente teve muitas dificuldades mesmo no sentido de construção de tecnologia, de como é que a gente vai realmente pensando a partir do momento em que a gente viu esse problema do abrigo, da adoção. A gente vai partir para cima disso, mas por onde a gente começa, sabe? Tanto que a gente começou pelo aplicativo do adotante, depois a gente foi descobrir que, beleza, a gente queria ajudar o adotante, mas no final das contas, quem tinha as principais dores e quem era culpado, entre aspas, pelas dificuldades do processo era o abrigo. Então, quem a gente precisava mais ajudar era o abrigo. O adotante acabava sendo uma consequência da ajuda que a gente dava Era beneficiado ali, mas... Então, essa foi outra dificuldade que a gente teve também. O defunding que eu falei foi mais no sentido de realmente começar o Adopets até a gente conseguir os nossos primeiros investimentos e provar que o que a gente estava construindo era algo realmente factível, era algo que realmente tinha um potencial sustentável. Porque muita gente olhava para a gente e achava, ah, não, vocês estão fazendo algo meio tipo uma ONG, assim, vocês estão fazendo só um projeto social que não é sustentável e deixando bem claro aqui que ONGs podem ter completamente sustentabilidade e isso é absolutamente importante, mas as pessoas não viam a gente como potencial de negócio. E como uma startup de impacto social, esse é um dos pilares da nossa fundação. É realmente como é que a gente pode construir algo que gera valor para a sociedade, que gera valor dentro desse ecossistema capitalista que a gente vive para gerar lucro, mas que ao mesmo tempo traz impacto direto na vida das pessoas e dos animais. Então, conseguir provar que a gente tinha essa capacidade como empreendedores, como time e conseguir provar que a gente conseguia entrar nesse mercado foram barreiras de grandes dificuldades que a gente enfrentou, mas que conseguiu superar. E quais estratégias que vocês usaram para isso? Olha, assim, a gente bateu em muita parede e a gente recomeçou muitas coisas. Então, eu diria que em termos de estratégia a gente foi aprendendo cada vez mais como empreendedor de primeira jornada a importância da gente olhar para o problema de forma cada vez mais profunda. Então, nesse exemplo da gente ter construído um aplicativo e dele não ter dado tão certo e disso ser um problema na época para a construção da segunda versão do Adapets, que é uma versão mais completa, a gente percebeu que a gente estava focando em um problema importante, mas que era consequência do problema maior. Então, uma das coisas que a gente precisou parar, respirar e olhar foi realmente olhar para o problema que a gente está resolvendo, tentar identificar qual que é a causa originária dele dentro do que a gente estava querendo resolver, que não era do lado do adotante, era do lado do abrigo. Então, essa foi uma das bases muito fortes para a gente conseguir realmente construir com eficiência, com qualidade realmente um software que viesse a resolver. Mas muita coisa também, ela acontece no meio do processo, então, eu diria que outra estratégia, além de tentar olhar para o problema, mas que pode ser parte disso também, é de conseguir realmente conversar com as pessoas para entender as necessidades que elas têm dentro do dia a dia. Então, quando a gente lançou o sistema, ele era muito diferente do que ele é hoje. Ele já servia os abrigos, ele já tinha as capacidades que antes não eram possíveis, mas o processo de iterar a construção desse sistema, ou seja, repetidamente melhorar esse sistema a cada nova necessidade que a gente ia vendo, é fundamental e é o que dá vida para esse produto até hoje. Então, isso mesmo a gente já tendo construído o sistema hoje, a gente já tendo tido tanta história desde então, o produto ainda é algo vivo, é um organismo vivo de certa forma. Então, a gente está sempre olhando para as necessidades que esses abrigos têm e que as pessoas têm para entender como é que a gente pode melhorar as coisas e conforme novas necessidades vão surgindo dentro dessa causa primária da adoção, a gente pode realmente fazer algo transformador para as pessoas. Ouvindo você falar, realmente, você fica bem claro nessa veia social mesmo que você tem e a sua paixão pela tecnologia. Você consegue imaginar a sua carreira em algum momento migrando para alguma outra área que não seja o empreendedorismo social, fazer, talvez, pensar em alguma plataforma, algum outro negócio, uma outra startup que não seja voltada para isso? Eu diria que sim, porque, assim, eu, depois de já ter trabalhado muito tempo dentro do Adopets e tendo vivido muita coisa e pensando, poxa, eu tenho menos de 30 anos, eu ainda tenho muita vida pela frente. É só o começo mesmo, né? Então, assim, eu quero poder fazer muita coisa, tanto dentro do contexto social quanto fora. Eu acho que vai levar mais tempo para que essa questão fora do contexto social se torne uma prioridade maior, mas eu acho que também tem uma questão mais complexa aí que, que às vezes é um pouco difícil de realmente ser preto no branco o que é social ou não. Porque, quando a gente para para construir tecnologia e para para pensar em como essa tecnologia vai realmente refletir na vida das pessoas, às vezes pode ser que não seja dentro da causa animal, mas pode ser que eu venha construir uma startup, por exemplo, que vá construir tecnologia para outros problemas que, no final das contas, tem uma relação com, de importância com a sociedade, com o indivíduo. Então, eu acho que cada caso precisa ser olhado com muita calma, tenho essa prioridade, realmente, olhando para a tecnologia e olhando para a sociedade, a resolução de problemas dentro da sociedade, mas eu não diria que para a minha vida ela é exclusiva. Você fala bastante sobre como a tecnologia pode mudar a nossa realidade e melhorar a vida das pessoas, né? Você acha que ela é a principal ferramenta para a transformação social? Eu acho que não. Eu acho que o olhar humano é a principal ferramenta. A tecnologia, ela é, ela também é uma ferramenta, mas eu acho que ela é parte dessa cadeia de ferramentas que a gente precisa realmente ter para poder transformar a sociedade. Então, eu acho que a tecnologia por conta própria, ela, ela pode ser muito vazia até, mas quando se olha como um ser humano, por exemplo, para determinadas dificuldades, sendo na causa animal, sendo fora da causa animal, e você pensa em formas de resolver essa dificuldade, não necessariamente você precisa da tecnologia. Eu não acho que a tecnologia ela é necessária para tudo, porque a gente já tem um capital humano muito, muito importante que é intrínseco nosso. Mas a tecnologia pode ser um grande aliado, ela pode realmente trazer escalabilidade, ela pode exponencializar esse potencial de resolver os problemas. e é isso que me apaixona tanto, é de conseguir realmente entender como que a gente pode ter um olhar humano para as coisas, mas poder expandir o alcance desse olhar através da tecnologia. E como que você se imagina daqui 10 anos, assim, nessa, ainda nesse contexto de, do empreendedorismo social com a Adopets? É uma coisa que você ainda tem muitos planos para essa plataforma, quais são os seus planos para o futuro? Essa é uma ótima pergunta. Eu quero muito poder construir tecnologias que continuem realmente a favorecer dentro da causa animal, mas eu me vejo construindo tecnologias fora disso também. Para outros problemas que eu ainda não sei quais são, mas, olhando mais como o Lucas, eu me vejo muito mais nessa posição realmente de alguém que tem uma multiplicidade de entendimentos dentro da aplicação de tecnologia, principalmente com o que a gente está vendo da grande escalada de inteligência artificial, que é algo que me interessa muito também, de inteligência artificial generativa, para a aplicabilidade em diferentes problemas que a gente pode resolver, que antes não eram possíveis dessa nova forma. As pessoas falam muito de inteligência artificial hoje como se fosse algo muito milagroso, algo muito diferente. Eu acho que o que é diferente dentro dessas potencialidades que a gente tem é a forma que a gente consegue fazer a interface entre computador e ser humano. Eu acho que dentro desse processo de evolução que a gente está vivendo, vão surgir muito mais oportunidades para a gente poder construir tecnologias que funcionam de uma forma em termos de interface nova. Então, a gente fala muito hoje, sei lá, de aplicativo, é uma interface visual, de tela, mas a capacidade que a gente tem com as interfaces agora generativas através de voz, de fala, de uma compreensão um pouco mais profunda dos contextos e da nossa própria linguística me deixa muito empolgado porque a gente pode viver para os próximos 10 anos, por exemplo, em termos de novas soluções para os problemas que a gente tem. Muito legal. E, Lucas, esse mercado da tecnologia cada vez mais efervescente, né, isso, cada hora aparecendo uma coisa nova, você falou da inteligência artificial, e cada vez mais pessoas também tendo novas ideias, o que você acha que é fundamental para uma pessoa que quer realmente fazer carreira nisso, que quer ter sucesso na tecnologia para ela se dar bem? Eu acho que duas coisas, eu acho que o primeiro é realmente ter um olhar para a sua paixão, o que te conecta realmente, é quais são as partes que te empolgam dentro do contexto de tecnologia ou dentro de qualquer outro contexto que possa envolver tecnologia. A segunda coisa é quais são os problemas que estão relacionados de alguma forma com essa paixão. Então, por exemplo, a questão animal para a gente era uma paixão, sim, e se desenvolveu mais ainda depois que a gente lidou com o problema. Mas a gente tinha duas coisas ali, a vontade de fazer alguma coisa construtiva para a sociedade. Então, essa paixão por resolver esse problema que se transformou dentro da causa animal e o problema em si que foi a dificuldade dos processos de adoção naquela época em 2016. Então, eu diria que para tentar simplificar um pouco, para qualquer pessoa que esteja sonhando em realmente construir tecnologia, construir empreendimentos, em trazer novas soluções para as questões e problemas existentes, é pensar primeiramente em coisas que você gosta realmente. Porque é muito difícil você ter de uma forma sustentável um foco num projeto por oito anos, por exemplo. Se eu não amasse esse problema, se eu não amasse o que a gente estava construindo, eu não ia conseguir me dedicar às vezes por horas e horas e horas até o ponto de quase esgotamento, às vezes. Não que isso seja algo bom, não é. Mas você precisa, minimamente, na minha opinião, realmente amar um problema, uma questão, para que você possa se debruçar sobre isso e ir mais a fundo como outras pessoas provavelmente não vão conseguir. E você falou que você chegou a ter, né, esse esgotamento. Hoje em dia, sua saúde mental está em dia? Como que está? Está bem melhor. Está bem mais equilibrado. E eu imagino que vendo realmente tudo que vocês estão construindo dá uma motivação e uma tranquilidade também, né? De saber que está fazendo a diferença mesmo, né? Agora que o negócio já deu certo, que passou por toda a fase de desenvolvimento do negócio. Sim. E essa foi uma fase muito difícil também porque ela é uma fase onde a Adopets já existia, essa fase do burnout que eu vivi em 2017. Só que o Adopets não era nada. Não era nada do que é hoje. Como eu te falei, a gente está chegando em 500 mil adoções, isso é um sonho gigantesco. Só que ele é um sonho muito palpável já, porque a gente já fez muita coisa. Naquela época, eu era uma pessoa que faltava, estava terminando a faculdade, tinha quatro meses restantes. Era uma faculdade de tempo integral. E a gente estava construindo a Adopets já, então eu estava fazendo uma faculdade de tempo integral e trabalhando na startup e tentando conciliar tudo. E muito imaturo também, estava com 19, 20 anos. não tinha a maturidade que eu tenho hoje até para lidar melhor com essas questões de problemas que podem ser problemas emocionais, que podem levar para um burnout. Então, minha ansiedade, eu consigo ter muito mais domínio hoje e entender quando eu estou chegando num ponto de limite. Mas naquela época não tinha, assim. Então, e também tem o contexto de que ter tido aquela oportunidade de estudar fora foi algo que foi único para mim e que até então na minha família não tinha existido também. Então, eu sabia de todo o sacrifício que estava sendo feito para que eu estivesse ali e não estava sozinho ali. E ao mesmo tempo eu tinha esse sonho que já era a construção da Adopets. E nesse momento eu precisava escolher o que eu realmente ia focar porque eu precisava de tempo, eu precisava cuidar de mim, eu precisava ficar bem. Então, foi muito difícil para aquele eu de 20 anos conseguir realmente decidir o que era certo porque o Adopets não era nada. A gente não tinha levantado nenhum investimento, a gente éramos só eu, Arthur, o André e o Felipe que é meu irmão, inclusive, que trabalha comigo. A gente construiu o Adopets junto, nós quatro e assim, foi muito difícil poder realmente atravessar esse momento porque eu tinha tudo que eu sonhava de um lado que era a faculdade, mas eu tinha um sonho maior já que era construído a Adopets e aí nisso eu tranquei a faculdade, voltei para o Brasil para focar 100% na Adopets e me recuperar emocionalmente de todos os problemas que eu estava vivendo de crise de ansiedade, de início de ataque de pânico já que eu estava começando a ter... Porque se você não está bem não tem como realmente dar o melhor num projeto desse. Exatamente, eu precisava voltar a uma certa normalidade emocional também para que eu pudesse focar. E aí da feita que eu voltei assim, já tinha trancado a faculdade, já estava no Brasil, já estava em Belém, é isso que eu tenho. Eu vou dar meu sangue por isso e olhando ali de abril de 2017 até mais ou menos o final de 2018 foi quando a gente trabalhou muito e no final de 2018 foi quando a gente recebeu a notícia que a gente ia entrar na Techstars, que eu falei que é uma das maiores aceleradoras startups do mundo, que foi quando a gente levantou o nosso primeiro investimento que foi 120 mil dólares da Techstars mais 90 mil dólares de investimento anjo que foi quando realmente as coisas começaram a tomar uma proporção que a gente já sonhava muito antes mas que não tinha chegado a hora. Foi nesse momento que você falou ufa, estamos no caminho certo? Foi nesse momento que, assim, eu já acreditava que eu estava e precisava acreditar para continuar trabalhando mas esse momento foi um momento em que eu pude sentir um certo alívio, assim de ter feito essa escolha porque foi muito difícil fazer essa escolha não sabia se eu estava certo hoje dá para dizer com tranquilidade que foi a melhor escolha que eu fiz Nossa, mas como é difícil fazer uma escolha dessa com 20 anos, né? Porque com 20 anos ainda rola uma imaturidade rolam tantas outras preocupações também na vida de um jovem de 20 anos então realmente foi de muita coragem mesmo você tomar todas as decisões e que bom que agora que você vê que elas foram acertadas, né? Sim, fico muito feliz que eu tomei essas decisões e não me arrependo assim foi algo que me realizou de uma forma muito mais profunda ao longo desses anos e até hoje me sinto muito realizado pô não foi um momento fácil mas até porque, assim como eu falei eu fui para lá eu não fui sozinho fui sozinho no sentido de estudar só mas comigo estava toda a estrutura da minha família que deu tudo para poder fazer com que isso pudesse acontecer então eu estava com medo de voltar de mãos vazias e de acabar de mãos vazias depois de todos os sacrifícios que foram feitos para eu estar ali ainda tinha essa pressão ainda tinha essa pressão então é para mim foi muito difícil lidar com tudo isso naquele momento mas foi muito importante inclusive ter o apoio da minha família para voltar e para que eu pudesse me dedicar para aquilo que eu acreditava que foi fundamental então, assim isso para mim é algo que que traz de uma forma muito consciente que não é só o Lucas que está aqui também como o Forbes Undertale é uma parcela de muita gente que esteve envolvida na minha história de uma forma ou de outra para realmente contribuir para que eu pudesse estar aqui agora então é algo que me deixa muito grato tanto de família quanto de amigos quanto de pessoas que em diferentes momentos estiveram envolvidas somando um pouco de sorte também que resultou em tudo que a gente está conversando hoje eu imagino o orgulho da sua família de ver, né de relembrar todos esses momentos difíceis todas as suas abdicações mesmo para conseguir chegar onde você está e você está aqui agora sendo Forbes Undertale muita felicidade ai que legal Lucas muito legal conversar com você nossa adorei o projeto de vocês eu queria que você encerrasse falando para a gente o que você acha necessário pensando nesse contexto de tantos animais de rua aqui no Brasil como que a gente faz para conscientizar as pessoas em relação a isso e tentar o que cada um pode fazer sabe além da questão da tecnologia além da plataforma de vocês que está atuando lá fora o que cada um pode fazer para tentar mudar essa realidade que é tão triste eu acho que o primeiro passo é a gente apoiar a nossa comunidade então é a gente olhar para o lugar que a gente vive buscar quais são essas organizações que trabalham hoje dentro da causa animal sejam organizações mais estruturadas ou menos estruturadas de pessoas que às vezes se organizam em pequenos grupos ou até indivíduos mesmo que estão ali fazendo trabalho de resgate e realmente apoiar a comunidade então é eu acho que é muito sobre a gente olhar para o lugar que a gente está não procurar olhar para fora olhar para o outro estado eu acho que é muito importante sim essa articulação e eu acho que a gente precisa desenvolver mais isso e continuar esse processo tem já projetos incríveis como o Amparo Animal e tem outros também mas eu acho que o primeiro passo é realmente a gente olhar para a nossa comunidade te dando o exemplo do abrigo que a gente serve que já tem mais de 150 anos quando as pessoas pensam em adotar eles pensam em ir no abrigo que está ali na comunidade desde que os tataravós e tataravós daquelas pessoas viviam ali então tem essa relação mesmo com o espaço com o lugar de onde você é e de dar suporte para esse seu lugar para que essas iniciativas possam prosperar porque o que a gente precisa é isso é conseguir dar suporte para que essas iniciativas prosperem cada vez mais para que a gente possa então fazer ter essa interconexão entre essas iniciativas e outras de forma regional de forma estadual de forma federal para que a gente possa realmente desenvolver a causa animal e ter mais apoio para que a gente possa desenvolver tudo isso que é necessário para criar um ecossistema realmente mais justo para a vida dos animais e que tenha um impacto diretamente na nossa vida também incrível eu vou pedir para você assinar a nossa revista pode dar o seu autógrafo porque todo mundo que está passando aqui pelo nosso podcast está deixando a sua marquinha pode assinar onde você quiser aí está bem aqui você achava que você ia dar autógrafo um dia numa revista da Forbes? olha não esperava mas posso dizer que estou muito feliz e o Johnny Walker nosso patrocinador também te presenteia muito obrigado com este mimo e agradece muito pela sua presença viu? muito obrigado Isa para mim foi um prazer gigantesco estar aqui contar um pouquinho mais da minha história e de relembrar também que como eu falei ainda agora ela não foi escrita sozinha por todas as pessoas que já passaram pelo nosso projeto que colocaram as mãos ali eu posso estar sendo a cara do projeto nesse momento mas ele traz muito mais gente muito mais história consigo e que seja só o começo viu? de uma trajetória de muito mais sucesso ainda viu? muito obrigado e a gente fica por aqui muito obrigada e até a próxima Música 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 Música